Eu nasci aqui em Itaperuaba mesmo, e eu ingressei na faculdade mesmo antes de concluir o terceiro ano do ensino médio. Eu me sinto meio que desnorteado, sabe? Principalmente no início foi muito difícil, porque o ritmo de estudo do ensino médio era um, e o ritmo de estudo na universidade é o totalmente diferente. Às vezes o fato de estar convivendo com pessoas de outras classes também, sabe? Isso tem, isso é, tem tanta dificuldade com isso. O importante é sempre lutar, acreditar naquilo que a gente quer, não deixar a pobreza nos vencer, não deixar as condições, as condições difíceis é fazer com que destrua o sonho da gente ou algo do tipo. O importante é sempre que a gente quer, não deixar a pobreza nos vencer, não deixar a pobreza nos vencer, não deixar a pobreza nos vencer, não deixar a pobreza nos vencer.